E é oficial, hein? Acabou de sair a lista de todos os celulares da Xiaomi, Redmi e Poco que vão receber a atualização da HyperOS 2.0 com Android 15 primeiro. Sejam bem-vindos de volta ao TechAlerta. Eu sou o Davi e tá aqui, pessoal, uma lista completa com todos os celulares da Xiaomi, Redmi e Poco que vão receber a atualização da HyperOS 2.0 com Android 15 primeiro que todo mundo. Então vem comigo, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta qual é o modelo do seu celular Xiaomi, se ele tá aqui. E também, pessoal, me ajuda. Vamos tentar bater aqui 998 likes. Posso contar com vocês, galera? Sua ajuda é muito importante, vai me ajudar demais. Olha só, obviamente, Xiaomi 15 Pro, que vai ser o lançamento dele, então ele já vai sair com a HyperOS 2.0 e Android 15. Xiaomi 15, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Mix Fold 4, Xiaomi Mix Flip, Xiaomi Pad 6 também, Xiaomi Civ 2, Redmi K70, toda a família dele vai sair, né, pessoal? Redmi K60 Ultra, Redmi K70E. E pra mim, pessoal, uma grande surpresa, olha só. Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13R. A grande diferença do Redmi Note 13 Pro eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Compara com o Redmi K60 Ultra. HyperOS 2.0.0.22, ou seja, 22 versões da HyperOS 2.0 foram testadas pra uma funcionar. Só que aqui no Redmi Note 13 Pro 5G, apenas uma foi testada e uma já tá redonda, ou seja, ele vai receber sem fazer muitos testes porque a atualização já vai sair acertada. Lista completa Xiaomi e Redmi. Eu sei que você quer saber da linha Poco. Quem é da linha Poco que vai receber a atualização da HyperOS 2.0 com Android 15? Eu não tô falando do Android 14, hein? Pessoal, tá aqui pra vocês, olha só. Poco devices que vão receber HyperOS 2.0 baseado no Android 15 e eu tenho uma ressalva aqui nessa lista. Vocês vão entender por quê. Olha, pessoal, temos aqui então Poco C75, Poco M6, Poco F6 Pro, Poco M6 Pro 5G, Poco Pad, Poco F6, Poco C61, Poco X6 5G, Poco X6 Pro, né? Que temos aqui, ó, Poco M6 Pro 4G, Poco X6 Neo, Poco C65 e Poco M6 Pro. A minha ressalva é que tem um telefone que tá nessa lista, mas não foi divulgada. Eu não sei por quê. Alguém errou, e se esse alguém errou aí, vai sobrar pra ele. Poco F5, galera, perceberam que o Poco F5 não tá aqui? Nem o Poco F5 e nem o Poco F5 Pro? Pois é, eles vão receber a atualização da HyperOS 2.0 com Android 15. Pelo fato deles não estarem aqui, eu não sei se deu algum erro na compilação, se não foi colocado nos servidores ainda, alguém esqueceu, o estagiário vacilou, mas, certamente. Se fosse pra apostar, eu apostaria aqui. Que o Poco F5 e o Poco F5 Pro vão sim receber a atualização da HyperOS 2.0 com Android 15. Pessoal, acompanha comigo o lançamento da HyperOS 2.0 com Android 15. Vai estar programado agora pro dia 29 de outubro, é junto com o lançamento do Xiaomi 15. Então, acompanha comigo, não esquece, deixa o like pra me ajudar. Bora tentar bater aí, pessoal, 998 likes? Me ajuda, a gente geralmente tem views aí de 10 mil views. Se desses 10 mil, pelo menos aí uma galera deixar 998 likes, vai me ajudar demais, né? Quem sabe um dia a gente apareça no em alta novamente, né, galera? Me ajuda, não custa nada. Só tocar nessa mãozinha aí, a mãozinha do YouTube, que ela tem uma animação totalmente diferenciada. A nova animação de quando você deixa o like e também quando você comenta. Quem comentar primeiro, eu vou fixar. Todo dia eu vou fixar um comentário. Então, todo dia que você voltar aqui, pode ser que o seu comentário esteja fixado aqui no canal. Vou ficar trocando, né? Então, sempre fica ligado nos comentários também. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por comentar. Bora acompanhar esse grande lançamento. Vai ser um evento muito bonito do lançamento da HyperOS 2.0 com Android 15. Eu vou ficando por aqui e você fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, hein, pessoal? Tchau, tchau.